Já está um bom voyage aqui, porque hoje vamos o que? Vocês pediram, fiz enquete lá no meu Instagram sobre o que eu carrego na minha necessaire de avião. Lembrando, viagens longas, né? Viagens internacionais. Se você quer saber tudo que tem aqui dentro, que é segredo, você tem que clicar já. Vai, curte esse vídeo, pelo amor de Deus, menina. Não deixa pra depois, curte agora, se inscreve no canal, não custa nada e parece que tá acumulando milha, hein? Quem curte e se inscreve nesse canal, a milha parece que triplica. Então, se você gosta de viajar, eu acho que essa dica é boa pra você. Se inscreve. E deixa, por favor, nos seus comentários tudo o que você quer saber aqui no canal, coisas que você queira ver aqui no nosso canal, que esse espaço é meu, é seu, é pra todo mundo e é feito com muito amor, viu? Beijo. Vamos abrir a necessaire. Viagem internacional tem aquele desconforto, às vezes, do tempo, né? Que a gente passa dentro do avião. A pele resseca, o nariz resseca. Então, acho que algumas dicas, assim, além de começar a mostrar, é essa coisa da gente sempre se hidratar. É verdade, mas assim, incomode a pessoa do seu lado, mas não deixe de se hidratar, não deixe de beber água. Obviamente, se você puder viajar numa poltrona que seja no corredor, você vai sofrer menos, essa questão. E aí, além de hidratar muito a água, eu sempre... Esse aqui é grande, porque eu viajei com o Fefei e o Nicolas, e eu ficava sem Nicolas, enfiava, sabe, no nariz, assim, dele e da criança, da Maria Fernanda. Esse Sorine, eu nem gosto tanto, na verdade, de usar esse especial. Eu gosto de um antialérgico, que a minha médica homeopata passou, que chama, acho que é a Van Miss, pode ser? E gosto de um Salsap, tipo uma aguinha do mar, né? Uma coisa mais saudável que esse aqui. Eu sempre tô lá hidratando as narinas. Pode ser sorofisiológico também. Um lencinho, porque eu sou a louca de falar assim... Não toca na parede do banheiro do avião, não toca no vaso. Neurótica, nível máximo, com sujeira em aeroporto, em avião. Porque, gente, vocês vão parar pra dançar? Como é sujo aquilo? Você que vai no banheiro do avião, pelo amor de Deus, né? Não dá pra deixar tudo sujo, tudo cheio de urina, tudo... O mínimo, né? Então, assim, lencinho, gente. Aqui pesa nada, custa nada isso aqui. Vai junto, assim, com passaportes. Isso aqui tem que ir junto, entendeu? Então, um lencinho. E também, obviamente, se eu fico lá oferecendo. Nego, Maria Fernanda, o tempo todo. Porque também a gente tem que educar os nossos. Um lencinho de papel seco. Tá com uma coriza? Cai uma coisa no colo? Enfim, tem que ter um lencinho. Hidratante labial da Clarhans. Esse aqui que eu amo. De paixão. Beninas. Porque a boca resseca mesmo no avião. Esse, na verdade, é o meu hidratante labial favorito. Outra coisa que resseca muito. Mãos. Então, creminho de mão. Esse aqui é aquele da Oxitane maravilhoso. É um bem tradicional. Eu tenho várias dessas embalagens pequenininhas que eu uso na necessaire do avião, na necessaire de viagem, na bolsa da vida. Eu amo. Chicletinho, né, gente? Porque chegar com bafo não é legal. Ninguém é obrigado a bom dia com bafo. Enfim. Outra coisa que eu sou louca é o quê? Gelzinho, álcool gel. Também é tudo, é. Tacando álcool gel nas crianças aqui, ó. Tacando álcool gel, entendeu? Não pode faltar. E aí, uma coisa que eu sempre faço, que não tem aqui agora, até porque acabou. Eu sempre levo um lencinho que você vai maquiadinha ali pro avião. Aí você quer embarcar maquiadinha. Só que eu não durmo maquiada, vocês lembram? Aí você tira a sua maquiagem com um lencinho umedecido, que não vai ser com esse, tá, gente? Senão, a doutora Juliana Neiva me mata. Um lencinho umedecido apropriado pra tirar maquiagem. E aí eu passo um hidratantezinho pra dormir, porque a pele fica mesmo muito ressecada. Só um hidratante. Não vou passar creme de olho, fazer o ritual noite. E aí a minha pele é naturalmente um pouco mais oleosa. Só que esse creme em especial, tá focando. Ele é um hidratante muito leve, mas é hidratante. Vocês entendem? E aí pro avião, parece que chupa tudo, fica uma beleza, pele chega tranquila. E outra coisa que eu também faço, já contei pra vocês aqui, é um pouquinho de bepontol, disfarçando assim, sem ninguém ver. Não vai tacar, fica igual um panda com cara do teu lavando. Que isso, gente? Vai se assustar com você. Não faça isso. Ah, aí eu aproveito isso aqui, ó. Pra lavar o meu rostinho lá no banheiro. Essas amostras eu sempre guardo pra esses momentos da vida. Amostra de sabonete líquido. E aí quando você tá chegando no destino, o que que você vai lá no banheiro, lavou o seu rosto, vai escovar o dente, que você não é boba nem nada. Eu passo também, durante o voo, assim, às vezes eu taco na cara do filho. Do filho dormindo mesmo, eu taco. Esse hidratante, ó, é mais legal que uma aguinha termal. E é da BioAid. Gente, eu adoro uma água termal com vitamina D e colágeno. Eu amo essa água. Tá passando essa água? Não. Tá, tá, gente? E ela tem um cheiro bom, é uma coisa que, entendeu? Você pode passar em cima da maquiagem, enfim. E aí vamos chegar no destino. Escovei o dente, joguei uma aguinha termal, dou uma esfregadinha aqui, assim, na aguinha termal pra secar. E passo um filtro solar. Esse aqui que é um pozinho filtro solar, que dá uma natificada na pele, pra você não chegar com aquela cara assustando já o rapaz da alfândega. E máscara de cílios. Aquela máscara de cílios que todas vocês conhecem bem. A minha já tá até velhinha aqui. Da Maybelline. Colossal. Basiquinha. E é um segredo. Eu vou contar um segredo, Cisne, que você não sabe. Isso aqui deveria estar num vídeo 50 fatos sobre mim. Eu tenho problema com barulho pra dormir. Ah, mas naquele kit que você recebe no avião tem isso aqui? Tem, mas é duro. Eu só consigo dormir no avião com essas coisinhas na minha orelha. Que realmente diminui muito o ruído. Porque qualquer ruído eu acordo aí um saco. Dormir no avião já não é uma coisa confortável, né? Pode ser, assim, a primeira classe da Emirates. Quer dizer, não sei porque lá eu nunca estive, mas eu imagino que seja bem diferente. É uma coisa muito estranha, Cisne? Não. Eu uso na vida. Pra dormir, segunda-feira normal em casa, eu tô aderindo. Será que eu tô ficando uma pessoa estranha? Não tá só na necessaire de viagem, entendeu? Ele saiu daqui e tá na minha mesinha de cabeceira. Todo dia ele dorme comigo. E é um negócio amarelo aceso, né? Você sabe que eu fico meio com a estrendida, tipo... Ah, isso é engraçado. Sabe aquele momento que amanhece no avião? A primeira coisa que eu faço é, tipo... Amor de Deus, não me viu com o negócio amarelo no ouvido, não, né? E a aeromoça passa e fica. Senhora, senhora! E ela babando, né? Com uma esponja amarela. Um bob esponja em cada orelha. Ai, gente, que situação. Enfim, eu espero que tenha sido útil essas dicas pra vocês, amores. E não se esqueçam, antes de entrar num avião, tomar um banho, passar um desodorante é importante. Falamos? Passar um desodorante pra não viajar oito horas sem banho do lado do coleguinha, não é legal, né? Vamos escovar o dente, manter um chicletinho ali, caso de emergência, esqueceu a escova de dente, tem um chiclete, tá bom? E se você tem uma dica de viagem, pelo amor de Deus, conta o seu ritual pra mim aqui no comentário, tá? Não me deixa passar sem essa, não. Adoro saber dicas aí, tá bom? Beijo, amores!